Mais completo, mais rápido, mais simples e pronto. O jeito de você escolher os seus sonhos é... Um pouquinho antes de você ir dormir, pensar sobre alguém ou alguma coisa com a qual você queira sonhar. Pense sobre tudo que essa pessoa ou coisa significa pra você. Se não funcionar da primeira vez, não desista. Uma hora vai funcionar. E quando funcionar, da babim, bam, bum, é fantástico! Hum, obrigada. Parece um sonho. Então, é exatamente disso que os sonhos são feitos. Doce sonhos pra todos vocês. A gente se vê de novo, no mundo do Bikman. Ou talvez até antes. Você tá sonhando, Bikman? É da pesada, Dan. Dan! Ah, desculpe. Eu estava sonhando acordado que estava comendo um grande sanduíche de sardinha no deck de um navio no Caribe. Uh, e daria pra você me imaginar lá com você? Desculpe, Leal, mas que tal usar sua própria imaginação para variar? O cineasta Andrusha Waddington fala sobre o seu filme Eu, Tuelis, no vitrine. Hoje, dez e meia da noite. Assista agora a Expedições. E aí E aí E aí E aí E aí E aí